Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL que nos acompanham presencialmente, também remotamente. Também cumprimento a todos que acompanham a quinta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores aqui presentes, doutor Elvio Guerra, doutor Fernando Mosna, doutor Ricardo Tille, doutora Agnes vai se juntar a nós, doutor Ricardo Tille está remotamente participando desta reunião. Cumprimento o doutor procurador, doutor Eduardo Estevam, e também ao secretário-geral Carlos Eduardo. Saúdo também a todos que nos acompanham pelo canal da ANEL no YouTube. Temos quórum hoje de quatro diretores, então, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a quinta reunião pública extraordinária da diretoria do ano de 2022. Temos alguns comunicados a fazer. Quarta-feira, dia 28 do 12, ontem a ANEL abriu a tomada de subsídios 29 com o objetivo de obter subsídios com vistas a avaliar ações para aumentar, elevar a satisfação do consumidor de energia elétrica, em relação à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. O período de contribuições vai até março, 28 de março de 2023. Na sexta-feira, amanhã, a ANEL anunciará a bandeira tarifária para o mês de janeiro de 2023. Sexta-feira, 6 de janeiro, encerra-se o período de contribuições para a consulta pública 52, que busca obter subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório, que trata do acesso ao sistema de transmissão de energia elétrica no cenário de expansão de geradores eólicos e fotovoltaicos. Bom dia, doutora Agnes. Seja muito bem-vinda. E, para finalizar nossos informes, destaco alguns fatos marcantes da agenda da ANEL ao longo das últimas semanas. Na segunda-feira, dia 12 de dezembro, a ANEL participou da décima reunião da Assembleia Geral da Associação Ibero-Americana de Entidades Reguladoras de Energia, ARIAI. Nesta oportunidade, os grupos de trabalho da ARIAI apresentaram seus planos e as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2022. Na sexta-feira, dia 16 de dezembro, a ANEL promoveu o leilão de transmissão 2 de 2022, na sede da B3, em São Paulo. Nesse certame, foram vendidos, na realidade, todos os seis lotes apregoados, com deságio médio de 38,19% em relação à receita anual permitida, inicialmente estabelecida em 604 milhões de reais. A economia gerada para o consumidor de energia elétrica foi de aproximadamente 5,8 bilhões para todo o período da concessão desses empreendimentos. A expectativa é a criação de 5.800 empregos durante a construção dos empreendimentos que ocorrerão em todas as regiões do país. Esse certame, esse processo de leilão, foi conduzido pelo diretor Elvio Guerra, o qual eu já parabenizo também pela condução de mais um leilão de sucesso pela ANEL. Temos aqui, e aí, senhores diretores, a aprovação da ata da 47ª reunião pública, eu solicitei à Secretaria-Geral que fique para a primeira reunião ordinária do ano de 2023. Sendo assim, feitos os informes, solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral, como também a ordem de julgamento definida. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente, também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta quinta reunião pública extraordinária da diretoria foi publicada na internet na última sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022, contendo seis itens. Há pedido de sustentação oral apenas para o item 2. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pelo presidente da reunião pública será a seguinte. O item 6, depois o item 2, item 1, 3, 4 e 5. Eu gostaria de abordar, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Sendo assim, solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 6, processo 48.500.006837.2022, dígito 71. Assunto, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar protocolado pela Diamante Geração de Energia Limitada, com vistas ao reembolso do custo de consumo de combustíveis para geração termoelétrica. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Diretor-relator do Voto Vista, Ricardo Tille. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora. Bom dia, ilustre procurador Eduardo. Bom dia, Carlos Eduardo, secretário. Trata-se de um processo que eu pedi visto, processo de relatório do eminente Elvio Guerra, que eu estou trazendo o processo de volta e eu vou, depois de refletir bastante, resolvi acompanhar o voto na íntegra do relator. Após a análise dos fatos que o Ministério já está em vias de publicar uma portaria sobre o referido assunto, eu entendi que a melhor maneira era acompanhar o voto do eminente relator. Então, trago o processo de volta já com o meu voto acompanhando o relator. Perfeito, diretor Ricardo. Bem, no caso em que temos apenas um único voto em discussão, a diretora Agnes já se manifestou no presente voto, então, sendo assim, eu vou abrir para a votação. Ah, sim, desculpe, doutor Elvio. Bom, é só para seguir o rito, porque como o diretor Ricardo está acompanhando o meu voto e eu não quero mudar meu voto, então, acho que é só essa observação. Mantido o voto, perfeito. Então, sendo mantido o voto, temos apenas um voto em deliberação. Eu submeto o voto, já, na realidade, ele já estava submetido, porque uma vez é um único voto para votação. Então, se não quiser mudar o seu voto. Não vou mudar meu voto. Eu acompanho o relator. Agora também vou manter meu voto. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica considere, excepcionalmente para o período anterior à publicação desta decisão, que a parcela de geração de energia proveniente de exportação seja contabilizada para fins do reembolso do custo de combustíveis do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em âmbito da conta de desenvolvimento energético. Adicionalmente, decidiu a diretoria determinar que a CCE considere que a parcela de geração de energia futura, titulada como exportação, também seja compatibilizada para fins de reembolso para a CDE do custo de consumo de energia elétrica desse complexo termoelétrico, desde que comprovado que esta exportação decorra de contratos celebrados anteriormente a esta decisão e a ser validado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Próximo item, senhor secretário. O item 2, processo 48.500.008504, 2022, dígito 87. Assunto. Atualização dos valores da tarifa de serviços ancilares, TSA, e tarifas de energia de otimização, TEL, e TEL Itaipu, e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças PLD para o ano de 2023. Diretor relator, Fernando Mosna. Informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Esse processo, ele constou no bloco da pauta da 47ª RPO, e o voto, então, ele já tinha sido disponibilizado. Por conta de alguns questionamentos dos agentes, especificamente quanto a TEL Itaipu e PLD mínimo, eu solicitei que fosse retirado de pauta para que pudéssemos hoje deliberar, tendo mais profundidade na análise dos argumentos expostos pelos agentes. Então, eu vou direto começar a leitura do relatório no item 14, porque é basicamente onde começa a posicionar essa questão que a gente vai, de modo mais detalhado, enfrentar hoje. A Superintendência de Gestão Tarifária SGT emitiu, em 7 de dezembro de 2022, a nota técnica nº 226-2022, por meio da qual apresentou a atualização dos valores das tarifas em referência e dos limites de PLD para o ano de 2023. Em 8 de dezembro de 2022, o processo foi incluído no bloco da pauta da 47ª RPO. Em 8 de dezembro de 2022, por meio da carta sem número, a Enercore Trading solicitou o pedido de esclarecimento e contestação da nota técnica 226 da SGT. Em relação ao cálculo da tela Itaipu, que determinou o limite mínimo do PLD para o ano de 2023. No mesmo sentido, em 9 de dezembro de 2022, a Itaú Unibanco, comercializadora de energia limitada, por meio da carta sem números, requeriu esclarecimentos a respeito do cálculo da tela Itaipu, disponibilizado na referida nota técnica da SGT, em especial em relação ao fator do ajuste do dólar, item calculado por Itaipu e encaminhado para a ANEL pela Embepar. Por sua vez, em 12 de dezembro de 2022, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Bracel, por meio da carta CT53-2022, a Enercore Trading, por meio da carta sem número e a Bolt Energy, comercializadora de energia limitada, por meio de carta sem número, solicitaram esclarecimentos adicionais quanto ao cálculo do fator de ajuste do dólar utilizado na avaloração da tela Itaipu e, consequentemente, quanto ao limite mínimo do PLD. Foi solicitada também retirada do processo de pauta da 47ª RPO. Em 12 de dezembro de 2022, o processo foi retirado da pauta da 47ª RPO. Em 13 de dezembro de 2022, solicitei Itaipu Binacional, mediante o ofício 231 de 2022 da diretoria da ANEL, esclarecimento sobre o fator de ajuste projetado para 2023 no cálculo da tela Itaipu, tendo em vista os questionamentos apresentados pelos agentes. Em 15 de dezembro de 2022, por meio da carta EFE 057-773-2022, a Itaipu Binacional prestou seus esclarecimentos acerca do cálculo do fator de ajuste obtido nas simulações de estudo tarifário encaminhados à ANEL e salientou que os procedimentos utilizados nos cálculos realizados não sofreram qualquer alteração, seguindo-se estritamente a disciplina estabelecida nos atos oficiais de entidade, em especial o regulamento anexo cedo tratado. Em 16 de dezembro de 2022, a SGT emitiu o Memorando nº 234 de 2022 para complementar a análise da definição do PLD máximo estrutural e PLD máximo horário, em virtude da publicação do valor definitivo do IPCA referente a novembro de 2022 pelo IBGE, bem como encaminhar notas explicativas sobre o cálculo do fator de ajuste da tela Itaipu. Após a análise do teor das manifestações de agentes e de Itaipu Binacional, em 19 de dezembro de 2022, a Enercore Trading, limitada, encaminhou nova carta apresentando complementação de sua análise quanto ao cálculo do fator de ajuste do dólar para obtenção da tela Itaipu. No dia 19 de dezembro, em reunião na modalidade virtual, que contou com a presença de representantes de Itaipu Binacional, da Mbepar e das assessorias de todos os diretores da ANEL, foram recebidos pela minha assessoria os representantes da Abracel, oportunidade em que fizeram suas considerações a respeito do cálculo da tela Itaipu. Em 20 de dezembro de 2022, por intermédio da carta CT57-2022, a Abracel encaminhou nova manifestação com o intuito de reforçar a necessidade da publicação, ainda em 2022, dos limites máximo e mínimo do PLD para 2023, bem como sugerir, como aperfeiçoamento regulatório a vigorar, a partir de 2023, a revisão na forma de cálculo da tela Itaipu. Em 22 de dezembro de 2022, solicitei à Procuradoria Federal, junto à ANEL, esclarecimentos jurídicos a respeito da interpretação do regulamento do anexo ser o tratado de Itaipu. Em 24 de dezembro de 2022, não está errado, foi realmente na véspera de Natal, foi emitido o parecer número 383 de 2022 da Procuradoria da ANEL, por meio do qual a Procuradoria azarou seu entendimento sobre a divergência da interpretação dos itens do regulamento do anexo ser o tratado de Itaipu e concluiu que a ANEL não possui competência para alterar a metodologia de cálculo adotada segundo a interpretação do regulamento por Itaipu Binacional, a qual está submetido unicamente ao regime do tratado internacional. Em 27 de dezembro de 2022, recebi os representantes do BTG Pactual, da Abracel e da Nercor Trading S.A. em reuniões realizadas de forma presencial nas dependências da ANEL, oportunidade em que fizeram suas considerações a respeito do cálculo da TEL Itaipu. Destacando que, na reunião com a BTG, eu fui acompanhando o diretor-geral Sandoval e da diretora Agnes para receber o BTG Pactual. em relação a Abracel, participou comigo da reunião diretora Agnes. Relatado no que interessa, passa a decidir. A sustentação oral será realizada pelo senhor Frederico Rodrigues, representante da Associação Brasileira dos Consumidores de Energia Abracel. O senhor dispõe de 10 minutos para tanto. Eu começo agradecendo a extrema gentileza do diretor Mosna de tirar esse processo de pauta quando foi solicitado, o que permitiu um período e um trabalho de reflexão de todos, que eu acho que contribuiu bastante para o entendimento da questão. Eu vou pular a cronologia, já que o diretor Mosna acabou de relatar aí, nessa sua parte inicial, e pegar a última parte, que é justamente o parecer da Procuradoria, que ela coloca aí que a ANEL realmente não tem competência para determinar a revisão da metodologia utilizada lá por Itaipu Binacional para a elaboração dos cálculos. Mas permite à agência verificar se os cálculos foram elaborados corretamente. Nesse sentido, a SGT já se manifestou e disse que os cálculos estão corretos. De fato, os cálculos estão corretos. O que a gente questiona é a interpretação que foi dada a eles. Mas, mais do que isso... Eu acho que estou errando aqui no botão. É o da direita que eu estou usando. O que é importante é que até o Itaipu não está no tratado. Esse é um conceito regulatório que foi feito pela ANEL. Então, o que a gente está discutindo aqui não é a forma que Itaipu e a NBPAR encaminham o custo que eles... O custo... Isso sente-se o custo operacional da usina. Mas o que nós estamos pretendendo discutir aqui é que, sim, a ANEL, como é uma resolução da ANEL, a ANEL pode avaliar isso aí. Esse tema, em 2009, quando foi estabelecido até o Itaipu, gerou muita controvérsia. Inclusive, está um assunto que está judicializado. Mas gerou a resolução 392, que estabeleceu um cálculo para o valor da TEL e Itaipu no mecanismo de realocação de energia, que é o MRE. Então, só para entender rapidamente, a TEL era igual para todas as usinas. Aí chegou-se à conclusão, na época, que a TEL de Itaipu, os custos operacionais de Itaipu eram bem mais altos que dos outros agentes, os geradores do MRE. Por essa razão, a ANEL abriu uma audiência pública, a audiência pública 46, se não me engano, e estabeleceu um regulamento que diferenciou até o Itaipu. Quando o Itaipu gera mais do que a sua garantia física, ela cede a energia e o mecanismo com valor superior ao que os outros agentes fazem quando geram a mais. Então, nessa 392, essa resolução, estabeleceu que o valor da TEL e Itaipu seria igual ao PLD mínimo, ou seja, uma coisa puxava a outra. E o PLD mínimo seria calculado pela ANEL no mês de dezembro, com base nas estimativas do custo de geração para o ano seguinte, fornecidas para o Itaipu. Mas o mais importante que dizia, claramente, isso está em regulamento, a conversão do valor em dólar da estimativa dos custos de geração de Itaipu deverá ser efetuada pela média geométrica, das cotações publicadas pelo Banco Central do Brasil no período de 1º de dezembro do ano anterior até 30 de novembro do ano de cálculo. Ou seja, está claro, isso é um regulamento da ANEL, de como é a forma de atualização aí do valor em dólar. Rapaz, eu estou apanhando isso aqui, é o contrário. Eu que estou botando no lugar errado. É importante lembrar isso aí, que no voto do relator de então, o doutor Edivaldo Santana, ele escreveu, outra alteração promovida sobre a sistemática do cálculo do PLD mínimo foi referente ao critério de valoração do custo variável de Itaipu, que antes era atualizado anualmente, na primeira semana operativa do mês de janeiro, pela média geométrica da taxa de câmbio do dólar americano no ano procedente. Agora, passa a ser atualizado anualmente, no mês de dezembro, pela média geométrica, o que repetiu, a resolução repetiu o que está colocado aí. Então, isso aí foi o que embasou a mudança e estabeleceu em regulamento da ANEL a forma de como é que deve ser feito o reajuste. Em 2019, essa resolução foi alterada, a 858, ela revogou a 329, mas manteve a forma de atualização do preço estabelecido. Então, só alterou de que o valor do PLD mínimo será o maior valor entre a TEL Itaipu e a TEL normal, mas manteve a forma, é o parágrafo terceiro, da forma de conversão. Ou seja, a atualização é feita uma vez por ano pelos 12 meses precedentes ao mês de dezembro. Aí, o questionamento, existe duplicidade na consideração da inflação dos Estados Unidos? Sim, existe duplicidade, isso é fato, o que está se discutindo em relação ao tratado, se isso pode ser feito, se isso é uma interpretação possível no tratado. Ok, daí decorre, eu penso, a opinião colocada pela SGT, de que o cálculo está correto. Sim, o cálculo está correto. O problema é a interpretação. Temos aí um fator de ajuste que é calculado, isso aí está escrito lá no anexo C de Itaipu, que o fator de ajuste é calculado pela inflação americana, com relação a esses dois índices que eles utilizam, o Industrial Goods e o Consumer Prices. Então, o fator de ajuste calculado ainda é corrigido por um fator adicional, que é a inflação americana, que é a mesma que está no fator de ajuste. Ou seja, não tem dúvida que tem duplicidade. Agora, isso está previsto no tratado? A leitura literal que a gente vê antes aqui nesse slide? Não, não está escrito isso aí no tratado. Mas, vai lá, interpretações são possíveis. Outro questionamento, a periodicidade do cálculo está correta? Isso aí o que diz, o tratado fala no ano civil, e não por uma janela móvel, como está sendo feita. Pensamos aí, senhor Henrique, que seria uma coisa menor, porque seria uma forma de chegar a um valor ainda em tempo. Mas, assim, eu lembro, a resolução da ANEL, que está aí repetida, ela coloca exatamente a periodicidade que deve ser feita. Então, para não me alongar, aqui em prol da estabilidade regulatória, previsibilidade, que a gente sempre enfatiza, a gente reforça uma posição que eu fico até constrangido em pedir aqui. A gente está pedindo que a ANEL cumpra o regulamento. A ANEL está escrito em regulamento. Todas essas coisas que colocamos abaixo, necessidade de publicação ainda em 2022, do PLD para 2023, isso está em regulamento. Garantir que o cálculo de Itaipu sejam feitos conforme determina a resolução 858, é o regulamento da ANEL, e não tem duplicidade na consideração da inflação. E a outra premissa é que isso, qualquer que seja a decisão, que o preço publicado não retroaja, isso aí é uma bandeira histórica da Bracel, e que a ANEL também colocou em regulamento. Então, reforçando, o que a gente vem aqui pedir é que a ANEL, puxa, aplique o regulamento. Só isso, sem interpretações adicionais. Obrigado. Inicialmente, antes de passar aqui à Procuradoria, agradecer ao doutor Frederico Rodrigues, ex-superintendente da ANEL, e passo à análise da nossa Procuradoria Federal. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora. Cumprimento também o Fred, que já foi nosso superintendente na época de regulação de estudo de mercado. Bom, a Procuradoria, como o diretor Mosa já referiu, ela analisou uma consulta, foi feita pelo relator, por meio do parecer 383 de 2022. E, basicamente, o que a gente está dizendo no parecer é que aqui não se trata, e é uma discussão até um pouquinho parecida com a RBSC, se é um erro material, um erro de cálculo, ou um erro de metodologia que é utilizada para a realização do cálculo, do fator de ajuste. E o que a Procuradoria entendeu aqui é que a gente não pode considerar isso um erro material. Então, é um erro de aplicação, o que se fosse considerado um erro, seria um erro de aplicação do tratado de Itaipu binacional, que é uma entidade binacional. E a gente tem uma maneira específica, uma maneira jurídica específica de tratar essas divergências quanto à interpretação do tratado, que é por meio, quando for entre as partes contratantes, é por meio dos meios diplomáticos, e quando é de forma interna, a interpretação dos tratados no âmbito interno é feita pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, por conta dessa especificidade de Itaipu binacional, a Procuradoria entendeu que não teria competência para interpretar de modo divergente a que a própria Itaipu faz do tratado e estabelecer um valor diferente daquele que é dado como input para a realização do cálculo da TEL Itaipu. Então, basicamente, a discussão está em relação à interpretação do tratado. E, desse ponto, a Procuradoria entende que a Neon não teria competência, explicando, basicamente, o que a Procuradoria disse no seu parecer. Inclusive, nós tivemos até uma fiscalização do TCU em relação a esse tema da tarifa de Itaipu, e lá também a nossa manifestação foi nesse sentido. Olha, o que o TCU está querendo que nós façamos, nem o próprio TCU pode fazer, porque o próprio TCU não tem essa competência para fiscalizar Itaipu binacional, para definir os valores lá, porque é um cálculo que envolve ambas as partes, tanto o Paraguai quanto o Brasil. Então, o custo da energia de Itaipu não é só atribuído ao Brasil, ele também é atribuído ao Paraguai. Então, por isso, a interpretação sobre qual o valor disso afeta também o Paraguai. A gente poderia até fixar uma tarifa, mas o Brasil estaria, de certa forma, tendo que compensar o Paraguai por esse valor menor que ele estaria recebendo do Brasil por conta da geração de Itaipu. Então, a gente tem que ter muito cuidado sempre quando for tratado dessa usina, e que ela é muito específica no nosso ordenamento jurídico. Então, basicamente, foi isso. Foram quatro perguntas, mas a linha principal da nossa tese é que a ANEL não teria essa competência para interpretar de modo divergente o tratado. E, se quisesse que o tratado fosse aplicado de forma diferente, teria que acionar o Ministério das Relações Exteriores. Antes de voltar à leitura do voto, eu acredito que vale a pena como o Fred fez essa exposição. Parabéns, Fred, pela exposição. Nós já tínhamos tido a oportunidade de conversar na reunião, mas eu entendo que é relevante posicionar esses pontos. Então, antes de fazer a leitura mais detida, eu separei aqui alguns pontos que o Fred passou na sustentação oral dele, que eu acredito que vale a pena tentar posicionar aqui para o colegiado. No momento em que o processo foi inscrito no bloco, ele se tornou de conhecimento público de todos os agentes. Se estivesse na leitura, não teria sido facultado aos agentes, a princípio, ter conhecimento do voto. Então, surgiram alguns questionamentos. O primeiro, à época, foi que o índice, o indústria ao goods, ele teria sido descontinuado. O Fred não abordou esse tema, mas foi um tema batido pelos agentes e está aqui no voto. Foi, então, identificado que, na realidade, ele não tem mais a publicação pelo FMI, mas ele continua sendo publicado pelo BLS, o Bureau of Labor Service, do governo americano. Então, o índice existe e continua sendo publicado, mas não pelo FMI. E a Bloomberg, que é o agente que comercializa essa informação, informou em Itaipu que esse índice, ele não foi descontinuado e não pretende que seja descontinuado, pelo menos, no futuro próximo. Entrando no ponto que o Fred colocou, da interpretação que teria que ser dada, qual que eu acredito que é a grande dificuldade, pelo menos, deste relator? O parecer da Procuradoria, ele foi muito preciso. Ele identificou que nós não estamos interpretando uma regra jurídica regular. Teria que fazer uma interpretação num tratado. E nós temos um intérprete específico para interpretar esse tratado, que seria o Ministério de Relações Exteriores. Então, por mais que, talvez, a maioria dos agentes que entraram em contato com o meu gabinete, entraram em contato diretamente comigo, digam que é apenas a literalidade, a literalidade é uma interpretação, é a interpretação literal. Então, por mais que você consiga compreender que o texto, literalmente, ele traduz uma determinada ideia, aquilo é uma interpretação literal. E isso daí, pela conclusão da Procuradoria, nós não poderíamos fazer. Então, o que eu acredito que a gente tem que, aqui na abordagem da Abracel, também tentar, de algum modo, separar o tratamento que está sendo dado por Itaipu, pela SGT, e que o caminho no voto e a abordagem que foi dada agora pela Abracel. Tem um momento que o Fred sustenta, que é a manifestação da Abracel, que seria apenas cumprir a resolução normativa da agência, calculando até o Itaipu. De uma maneira de interpretar como é que você calcula, é exatamente isso. Nós temos que dar cumprimento à resolução da agência para tentar entender qual é o valor financeiro da até o Itaipu. Ocorre que, de acordo com a própria resolução da agência, até o Itaipu, ela é calculada a partir de algumas grandezas, que são as grandezas informadas por Itaipu, que é a royalties, encargos de administração e sessão de energia. Ou seja, falar que a gente tem que dar cumprimento significa também fazer com que dê cumprimento a partir dos inputs das informações de Itaipu. E a questão de base, ela é o PLD mínimo, porque o PLD mínimo vai ser o maior valor entre TEL e Itaipu e TEL, mas calculado a partir de um dado de um ente binacional, de uma usina binacional, que, na realidade, não é regulada pela agência. E esses questionamentos, apesar de serem direcionados ao cálculo de TEL e Itaipu, a agência não tem gestão sobre os números. Então, essa daí, eu acredito que seria a primeira diferenciação importante em relação à resolução da agência e as grandezas envolvidas no cálculo da TEL e Itaipu. Um ponto que o Fred coloca e outros agentes também colocaram, que, num primeiro momento, ele é atraente, porque parece que seria coerente com a ideia de que nós teremos que seguir uma janela de ano-calendário, ano-civil, é quando ele coloca um dispositivo da nossa própria resolução no sentido de que a conversão do dólar tem que ser de dezembro a novembro do outro ano, quase se aproximando aos 12 meses do ano-calendário. Só que, aquele dispositivo é para a conversão do dólar. Não está se falando que aquele dispositivo é para fins de aplicação do fator de ajuste. Então, em que pese essa argumentação, a aplicação não é a aplicação que está sendo questionada dos agentes da questão do 1,14, dos 14% da inflação americana. E aí, a gente chega num ponto que também foi explorado pelos demais agentes, que seria, teria que fazer com que o cálculo do fator de ajuste seguisse o ano-calendário, ou seja, 12 meses, não como eles sustentam da mesma maneira que Itaipu apresentou e que serviu de base para que a SGT validasse os cálculos, que seria, a SGT, quando recebeu os cálculos de Itaipu, ela recebeu os cálculos que foram a atualização, o fator de ajuste desde 86 até agosto de 2022, fazendo com que esse fator de ajuste alcançasse a grandeza de 2,57 e, seguindo o tratado de Itaipu, teria que ser feito, de acordo com a interpretação de Itaipu, que deu base a todos esses números que eu estou apresentando, teria que ser feito o fator de ajuste para projetar a inflação futura, levando em conta, então, o período de julho de 2022 a agosto de 2021, 12 meses para trás. E esse período, ele abarcaria um fator de ajuste de 14%, alcançando, então, 2,57 vezes 1,14 2,94, de maneira que, fazendo todos os cálculos em relação aos múltiplos de seção de energia, de encargos, de royalties, alcançaria a grandeza de Itaipu de cerca de 69 reais e, por ser maior do que até o normal, esse seria o valor do PLD mínimo. Então, os agentes, eles questionam que os 12 meses deveriam ser no calendário e não os 12 meses pretéritos ao último momento conhecido da atualização do fator de ajuste histórico. Qual que é a nossa compreensão? Por conta disso, argumenta-se que teria uma duplicidade na contagem da inflação. no voto está bem explicitado, mas essa é uma metodologia que foi adotada, é uma interpretação que pode ter sido extraída do tratado, do regulamento do anexo C de Itaipu, e nós não temos como discutir essa interpretação justamente por força do parecer. O que nós podemos fazer é tentar compreender e, de acordo com os cálculos da SGT, validar. da maneira que se apresenta, faz sentido fazer com que a atualização, o fator de ajuste, ele siga dessa forma, porque, na realidade, nós estaríamos fazendo com que um dado conhecido, que é o fator de ajuste até um determinado período, ele fosse entendido como adequado à atualização e, posteriormente, aplicando um fator de ajuste em que você projeta o que você espera de inflação nos próximos 12 meses. Qual que é a consequência disso? Se, eventualmente, a inflação for superior a esse valor, pode ser que tenha um impacto futuro, mais para frente, no período que seria o PLD de 2024, um pouco superior, porque você projetou quase que adequadamente. Agora, se a inflação for menor, como aí entrando em uma análise pessoal, que se espera que esse período inflacionário americano, ele foi muito pronunciado agora, mas se espera que não seja tão pronunciado para frente, pode ser que, eventualmente, o fator de ajuste seja até um pouco menor, fazendo com que, eventualmente, tenha até um decréscimo na TEL. O que quer dizer com isso? É que, na realidade, se o fator de ajuste, esse cálculo de 14% que está sendo projetado para frente, ele for projetado a menor, Itaipu carrega um prejuízo até o próximo ano. Se for projetado a maior, ela consegue se remunerar adequadamente e, no próximo exercício, você já contabiliza isso para fins do próximo fator de ajuste. De maneira que não tem, dessa forma que eu entendo, acompanhando o entendimento da SGT, uma dupla contagem da inflação. Então, eu gostaria só de posicionar esses pontos, até em respeito à manifestação do Fred, eu fiz muitas interações com o Rodrigo, o presidente da Bracel, é um ponto que vários agentes se debruçaram para analisar, mas eu vou aqui, então, continuar a leitura do voto a partir do item 39, apenas para posicionar isso que foi dito a respeito do PLD, da atualização do valor inflacionário, e depois eu entro no PLD mínimo, ITEL e Itaipu. Limite máximo do preço de liquidação de diferenças, PLD. A resolução normativa 1032-2022 estabelece dois limites máximos do PLD, sendo um limite máximo estrutural, PLD máximo estrutural, e um limite máximo horário, PLD máximo horário. Seus valores iniciais, vigência e a forma de atualização. Os valores iniciais desses limites são a preço de setembro de 2019, R$ 556,58 MWh e R$ 1.141,85 MWh para o PLD máximo estrutural e PLD máximo horário, respectivamente. Foi definido que a atualização desses valores será atualizada pela ANEL e deverá ocorrer anualmente em dezembro para utilização em janeiro do ano subsequente. Dessa forma, considerando a variação do IPCA do período entre dezembro de 21 e novembro de 2021, na ordem de 5,90% sobre o valor do PLD máximo estrutural e PLD máximo horário. Estabelecido na resolução homologatória número 29 e 94 de 2021, a área técnica calculou que o PLD máximo estrutural para 23 será de R$ 678,29 MWh e PLD máximo horário para 2023 será de R$ 1.391,56 MWh. Agora, vamos entrar exatamente no ponto que nós tivemos oportunidade de nos debruçar nas últimas três semanas. E tem 3.4, tarifa de energia de otimização da usina hidrelétrica de Itaipu, Itaipu, e limite mínimo do preço de liquidação de diferenças PLD. Dá para pular esses itens que estão contextualizando? Pode, pode. 42, 43, ali vamos para o 44. Regulamentos e normativos aplicáveis ao cálculo da TEL Itaipu. O anexo C do Tratado de Itaipu contém definições e disposições relacionadas às bases financeiras e de prestação de serviços de eletricidade de Itaipu. As notas interpretativas sobre o anexo C do Tratado, trocadas entre os ministros das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e da República do Paraguai, denominadas notas reversais, também contém interpretação e ratificação do entendimento dos governos dos dois países sobre o tema. Por sua vez, o regulamento do anexo C do Tratado de Itaipu foi aprovado pela Resolução do Conselho de Administração da Itaipu número RCA 00297 de 7 de março de 1997 após manifestação favorável da Eletrobras da ANDI. Nesse documento, foram estabelecidos os valores e as formas de atualização dos componentes de administração, sessão e royalties, seus multiplicadores, o fator de ajuste do dólar e a forma de previsão desses itens para fins tarifários. A Resolução Normativa número 1032 de 2022 estabelece os critérios e procedimentos para o cálculo dos limites máximos e mínimo do PLD e do valor da tarifa de energia de otimização referente à cessão de energia efetuada pelo comercializador de energia da usina hidrelétrica Itaipu, Itaipu. De acordo com o seu artigo 24, o valor mínimo do PLD, o PLD mínimo, deverá ser o maior valor entre a Itaipu e a TEL. O artigo 25 da citada resolução estabelece os componentes do custo do serviço de eletricidade Itaipu que deverão ser considerados no cálculo da Itaipu a partir de estimativas de custos de geração para o ano seguinte fornecidas por Itaipu binacional. Eu vou ler só a parte destacada em negrito. No cálculo do valor da TEL, Itaipu, deverão ser consideradas as parcelas referentes ao pagamento da cessão da energia do Paraguai, e aos Reuters e a administração da usina. As estimativas dos custos de geração da usina de Itaipu para o ano seguinte serão fornecidas pela Itaipu binacional. Por sua vez, o submódulo 6.2 de ProRet, que estabelece os procedimentos e critérios de cálculo de tarifas relativas à usina hidrelétrica Itaipu binacional, determina que o agente comercializador da energia elétrica de Itaipu, atualmente em Bepar, deverá informar a ANEL até o dia 15 de novembro de cada ano as informações necessárias ao cálculo da tarifa de repasse a ser praticada por ela conforme abaixo. E aí disciplina a data em que a Bepar tem que enviar as informações para a agência. Destaca-se que os dados necessários ao cálculo da terra Itaipu correspondem a um subconjunto de informações que deverão ser calculadas anualmente por Itaipu e fornecidas à ANEL através de seu agente comercializador de energia até o dia 15 de novembro de cada ano para o cálculo da tarifa de repasse de Itaipu nos termos do submódulo 6.2 do ProRet. Portanto, os critérios estabelecidos pela ANEL para o cálculo da terra Itaipu determinam a responsabilidade de Itaipu para a realização de cálculo das estimativas dos custos das parcelas referentes ao pagamento da seção da energia do Paraguai, a JOET e a administração da usina e a responsabilidade do agente comercializador de energia de Itaipu para o encaminhamento dessas informações à ANEL. Foi justamente o ponto que eu falei em que apesar de ser uma resolução da agência nós trabalhamos com grandezas que não são a princípio conhecidas pela agência nem formuladas pela agência. Passo agora a descrever os cálculos da terra Itaipu realizados pela SGT considerando as informações encaminhadas pela MBPAR nas cartas 166 e 181 de 2022. Detalhamento do cálculo da terra Itaipu realizado pela área técnica. Resumidamente a tarifa é estabelecida pelo custo variável de Itaipu considerando os componentes de administração se são royalties e seus multiplicadores sua forma de atualização que leva em conta o fator de ajuste do dólar calculado com base nos dados calculados por Itaipu encaminhados pela MBPAR convertido para reais pela média geométrica do dólar no período de 1º de dezembro do ano anterior até 30 de novembro do ano do cálculo que é justamente a aplicação para a conversão do dólar naquele intervalo de tempo não o intervalo de tempo que serve de referência para o fator de ajuste cabe salientar que sobre a energia cedida pelo Paraguai incide a remuneração por seção de energia conforme detalhado no regulamento do anexo ser tratado o percentual do montante de energia vinculada cedida a MBPAR em relação a energia entregue por Itaipu ao Brasil foi calculado pela SGT com base nas informações prestadas pela MBPAR e resultou em 37,14% conforme tabela abaixo então de toda a energia produzida por Itaipu metade fica com o Brasil 42 mil 42 mil gigas watts hora e 25.216 a energia cedida por Paraguai levando-se em conta um o rateio apurado na ordem de 37,14% os demonstrativos dos custos variáveis de energia do Itaipu previsto para exercício de 2023 e a atualização do fator de ajuste do dólar de acordo com as informações encaminhadas pela MBPAR obtém-se o custo variável da usina de Itaipu da ordem de 13 mil dólares 286 dólares 55 cent por gigawatt hora conforme demonstrado abaixo e pode deixar nessa o aí que reside o o ponto Itaipu vai ser essas três grandezas roi de sessão e administração de acordo com o tratado roi de 650 dólares sessão 300 dólares administração 50 dólares com aqueles multiplicadores que foram consolidados ao final tinha uma determinada gradação até chegar nesse patamar e a aplicação do fator de ajuste o fator de ajuste ele é o resultado do fator ajuste de 86 até agosto de 2022 que dá alguma coisa da ordem de 2,57 e mais alguns números aplicando o fator de ajuste da inflação projetada de 1,14 chegando a 2,94 esse daí que é o ponto em que muitos dos agentes eles ficam resignados quanto a janela temporal de 12 meses pretérita quanto a maneira que esse número ele foi aplicar esse multiplicador foi aplicado do que importa o total do cálculo do custo variável de Itaipu é esse por favor pode descer por fim aplicando-se a média geométrica da taxa de câmbio do dólar americano dos valores diários de venda petaxi entre 1º de dezembro de 21 e 30 de novembro de 22 no valor correspondente a 5,20 reais por dólar ao custo variável de Itaipu estimado para 2023 chegou-se ao valor de 69,04 megawatt hora para até Itaipu com vigência a partir de 1º de janeiro de 2023 a tabela 4 demonstra como é que se chegou nesse número verifica-se que a variação da Itaipu para 2023 em relação a 2022 foi de 23,96% e se deve essencialmente à variação do fator de ajuste componente descrito nos itens E4, E5 e E8 da regulamentação do anexo cedo tratado de Itaipu utilizado no cálculo da atualização dos custos de administração seção em royalties esse fator foi calculado por Itaipu e resultou em 2,9494788 a título de comparação a tabela abaixo apresenta a evolução recente do seu valor nos últimos anos então tem ali a indicação do fator de ajuste de 2018 até esse projetado para 2023 quanto ao fator de ajuste do dólar quanto ao referido componente de cálculo frisa-se que o regulamento do anexo c em seus itens E4 e E5 e E8 referentes aos componentes de royalties ressarcimento dos encargos de administração e supervisão e remuneração por seção de energia estabelece a seguinte fórmula de cálculo esse eu não vou ler mas eu acredito que é mais fácil tentar posicionar oralmente esse item que está colado ele está presente em E4 E5 e E8 no regulamento de Itaipu e basicamente estabelece qual que é a formulação que deve ser seguida para chegar ao fator de ajuste então ele estabelece FA que é o fator de ajuste é igual 1 mais 0,5 da variação percentual do industrial goods mais 0,5 da variação percentual do consumer price então isso daí é comum a royalties a sessão e aos encargos de administração pode passar essa parte citada adicionalmente na sessão I do regulamento do anexo C que trata das considerações gerais em relação ao custo unitário do serviço de eletricidade custam 1 a determinação de que este deve ser calculado todos os anos no mês de julho no mesmo período de elaboração das bases orçamentárias anuais de Itaipu e 2 detalhamento das premissas de cálculo das simulações de estudo tarifário definidas no próprio regulamento do anexo C como alternativas elaboradas que contemplam cenários futuros prováveis e que determinam o custo unitário do serviço de eletricidade tarifa de Itaipu tanto para o ano básico como para os anos subsequentes e aí também é o item I do regulamento do anexo C de Itaipu a respeito do custo unitário do serviço de eletricidade falando que todos os anos no mês de julho no período de elaboração das bases orçamentárias anuais de Itaipu deve ser elaborado o custo unitário de serviço de eletricidade correspondente ao ano básico ano seguinte ou seja 2023 e que as simulações de estudo do custo unitário de serviço de eletricidade que contemplam cenários futuros prováveis devem ser aplicados à realidade de Itaipu e coloca as premissas de cálculo simulação de estudo tarifário e o que deve ser levado em conta na simulação de estudo tarifário levar em consideração a inflação dos Estados Unidos calculada conforme a fórmula do fator de ajuste disposta nos itens A4 e A5 do regulamento sendo para o ano base 2023 a inflação verificada no ano anterior assim ressalta o teor da carta em Bepar que encaminhou os cálculos realizados por Itaipu em atendimento às determinações conjuntas da resolução normativa 2032 e 2022 sub-módulo 6.2 do Proret em Bepar diz de acordo com o regramento vigente nas simulações de estudo tarifário os montantes de royalties e de ressarcimento de encargos por administração e supervisão devem levar em consideração a inflação dos Estados Unidos da América calculado conforme a fórmula do fator de ajuste disposta nos itens A4 e A5 do estado do regulamento do Nexo C do Tratado de Itaipu nos cálculos utiliza-se para o ano base 2023 a inflação verificada no ano anterior ou ano atual 2022 e para os anos seguintes a ano base a média da inflação americana dos últimos 10 anos para a fim de simulação do estudo tarifário de 2023 Itaipu binacional utiliza fatores de ajuste publicados em setembro de 2022 que se encontram no Nexo 4 desta carta desse modo de acordo com o exposto o valor atualizado do fator de ajuste 2023 2,9494788 é obtido a partir do produto do valor do fator de ajuste 2022 2,5744897 pelo fator inflação americana do ano atual 1,1456557 que é justamente o índice que nós estamos utilizando e que é o índice que de algum modo ele tem sido questionado em termos da sua metodologia aplicada conforme detalhado no relatório desse voto diversas agentes apresentaram manifestações e solicitações de esclarecimento quanto ao cálculo do fator de ajuste do dólar utilizado na valoração da até Itaipu essas manifestações de maneira geral focam em três pontos relacionados ao cálculo do fator de ajuste do dólar realizado por Itaipu quais sejam um inadequação dos índices inflacionários americanos utilizados no cálculo do fator de ajuste do dólar dois a base temporal de aplicação dos parâmetros da variação do industrial goods e variação do consumer price no cálculo dos custos de royalties e a administração e três inaplicabilidade do item I2C do regulamento do anexo C ao custo de seção de energia antes de ali está posicionado quais são os principais pontos tem também mais para frente a abordagem em relação à duplicidade da inflação que é argumentado por a gente eu vou colocar o parecer da procuradoria porque ele serve de base para a construção do raciocínio do voto em face da situação que se apresenta na qual a gente do setor elétrico brasileiro questiona os cálculos efetuados pela entidade binacional solicitei a procuradoria federal junto a anel análise jurídica em relação a competência da agência para emitir juízo interpretativo quanto a correta aplicação do regulamento do anexo C para o Itaipu a procuradoria por meio do parecer número 383 de 2022 inicialmente define as competências e o fluxo de informações envolvidos no cálculo da terra Itaipu e ressalta que a agência atualiza a tarifa a partir de informações prestadas pela Embepar que por sua vez recebe o cálculo do fator de ajuste formulado por Itaipu portanto no procedimento para a atualização da referida tarifa a relação jurídica existente entre a agência e a Embepar empresa pública que assumiu a atribuição então delegada eletrobras para aquisição de atricidade da Itaipu binacional constata-se que a estimativa dos custos é a atribuição de Itaipu binacional segundo as premissas por ela adotadas não possuindo a ANEL ingerência sobre a interpretação metodológica escolhida pela entidade questionada sobre a ANEL possuir competência para conferir interpretação divergente dos itens do regulamento anexo C do tratado de Itaipu para que a inflação americana incidente sobre o fator de ajuste não seja projetada segundo o entende Itaipu binacional mas sem apurada considerando seu ano civil a procuradoria entendeu que a agência não possui competência para alterar a metodologia de cálculo adotar a segunda interpretação do regulamento de Itaipu binacional em razão em razão em razão da sua localização geográfica transfronteiriça a usina de Itaipu possui uma característica singular sui generis o que impõe a ela um regime jurídico diferenciado sua natureza jurídica é de entidade binacional cujo regramento é disciplinado através de meios diplomáticos estabelecidos no tratado firmado entre Brasil e Paraguai portanto sendo uma entidade binacional Itaipu não está sujeita ao ordenamento jurídico brasileiro ou paraguaio de modo que eventuais divergências entre as altas partes contratantes devem ser resolvidas diplomaticamente segundo os termos do artigo 22 do tratado e não com a aplicação do direito interno no mesmo sentido ressalta a procuradoria que ao cotejar o tratado Itaipu com a Constituição Federal de 88 o egrégio supremo tribunal federal já asseverou que abre aspas não há como fugir a configuração supranacional da hidrelétrica no que afastada qualquer tentativa de tê-la como integrante da administração pública brasileira fecha aspas nesse viés a competência da ANEL para regular e fiscalizar a produção de energia elétrica disposta na lei 9.427 de 96 não alcança Itaipu binacional a qual está submetido unicamente ao regime do tratado internacional ora a ANEL não pode impor obrigações a Itaipu binacional ainda que em forma de adoção de interpretação divergente da que foi conferida pela entidade ou seu próprio regulamento sob pena de ferir o tratado internacional o artigo 22 do tratado é expresso ao estabelecer que abre aspas em caso de divergência quanto à interpretação ou aplicação do presente tratado e seus anexos as altas partes contratantes resolverão pelos meios diplomáticos usuais o que não retardará ou interromperá a construção obrigado e ou a operação do aproveitamento hidrelétrico e de suas obras e instalações auxiliares fecha aspas embora os agentes tenham direcionado a insurgência para a ANEL constata-se que na realidade o que é questionado é a interpretação conferida por Itaipu binacional ao regulamento do anexo ser tratado e não ato específico da agência a qual tão somente processou a informação repassada pela Embepar para a atualização da Itaipu ao que parece a insurgência dos agentes setoriais contra a interpretação conferida por Itaipu binacional sobre a forma de incidência da inflação americana surgiu em razão do notório aumento dos índices inflacionários naquele país com patamares nunca atingidos em décadas e não há nos altos qualquer indício de divergência interpretativa entre as altas partes contratantes quanto ao tema portanto ressalta a procuradoria e no presente caso a ANEL não possui competência para dissipar a divergência de interpretação invocada pelos agentes setoriais feitos os esclarecimentos passo a detalhar principais pontos de divergência apresentados pelos agentes e na adequação dos índices inflacionários americanos utilizados no cálculo do fator de ajuste do dólar os agentes atestam que o dos índices inflacionários utilizados no cálculo de Taipu indústria august teve sua publicação descontinuada pelo FMI e por isso não deveria ou poderia ser utilizado no cálculo do fator de ajuste do dólar argumentam que com a desconstituição do citado índice o FMI passou a publicar o índice substitutivo denominado de producer price index PPI assim os agentes defendem que deve ser aplicado ao caso o índice substitutivo adotado pelo FMI o que se afiguraria a solução mais fiel ao escopo da norma incerta nos itens A4 e A5 e A8 do regulamento Panexo C do tratado de Taipu adicionalmente segundo as manifestações a utilização de um índice publicado pelo FMI assegura também o seu amplo conhecimento e certificação internacional ainda que relativo ao índice de inflação americana situação desejável é um empreendimento compartilhado por dois países e regido por um tratado internacional sobre esse ponto Itaipu se manifestou no sentido de que após a descontinuação da publicação do índice industrial goods pelo International Financial Statistics do FMI a empresa passou a obter esse índice por meio de outra fonte oficial americana Bureau of Labor Statistics e não há nenhum anúncio desse provedor quanto à descontinuação do índice ademais a Bloomberg empresa da qual Itaipu binacional cliente informou que o referido índice está disponível também em sua plataforma tendo a sua última atualização sendo realizada em novembro de 22 e a próxima prevista para acontecer em 18 de janeiro de 23 portanto Itaipu não vislumbra nenhum óbvio se a obtenção do índice tampouco a sua utilização no cálculo do fator de ajuste base temporal de aplicação dos parâmetros variação de industrial goods e variação consumer price no cálculo dos custos dos rois de sessão e administração os agentes argumentam que a redação do regulamento anexo C é clara em determinar para os cálculos dos parâmetros variação percentual do industrial goods e variação percentual do índice consumer price a utilização dos índices conhecidos nos 12 meses do ano anterior e não dos 12 meses anteriores ao cálculo em sua argumentação remetem a literalidade do parágrafo a seguir presente nas seções E4 E5 E8 do regulamento do anexo C o argumento dos agentes em relação à aplicação dos 12 meses ano-calendário é esse item que eu vou ler agora que está no E4 E5 E8 do regulamento do anexo C de Itaipu o referido reajuste deverá ser feito uma vez por ano depois de conhecidos os índices relativos aos 12 meses do ano anterior e considerando-se como índice média anual o índice resultante da média aritmética dos índices mensais correspondentes aos 12 meses ao exercício anterior defendem os agentes portanto que a periodicidade de apuração dos custos envolvidos no cálculo da Itaipu ROE de sessão de energia em cargos de administração e supervisão é anual e que se deve considerar um ano civil realizado e não janela móvel de 12 meses dessa forma no entender dos agentes só poderia haver reajuste para 2023 depois de conhecidos os índices relativos aos 12 meses do ano anterior e que o regulamento do anexo C do tratado é taxativo não cabe a utilização de projeção e simulação pois os dados devem ser conhecidos em sua manifestação Itaipu salienta que os procedimentos utilizados nos cálculos realizados por ela não sofreram qualquer alteração em relação a anos anteriores e seguem estritamente a disciplina estabelecida nos atos oficiais de entidade em especial regulamento do anexo C argumentou ainda que nas simulações de estudo tarifário ocasião em que são levantadas estimativas dos custos das três componentes da Itaipu os montantes de royalties de ressarcimento de encargos para administração e supervisão devem considerar a inflação dos Estados Unidos da América calculada conforme a fórmula do fator de ajuste disposta nos itens E4 e E5 do regulamento do anexo C nesse sentido Itaipu reforça que o teor do I2C desse mesmo regulamento por meio do qual é estabelecido que nas simulações de estudo tarifário para o ano base utiliza-se a inflação verificada no ano anterior já para os anos seguintes ao ano base utiliza-se a média da inflação dos últimos 10 anos assim Itaipu detalha que no estudo tarifário de 2022 o fator de ajuste projetado para exercício de 2023 utilizando a média da inflação dos últimos 10 anos resultou em 2,635473 por sua vez o estudo tarifário de 2023 quando o exercício de 2023 se torna o ano base não mais uma projeção como em 2022 utiliza-se a inflação verificada no ano anterior resultando o valor em 2,9494788 em outras palavras como se trata de simulação de estudo tarifário para o período futuro 2023 com o prazo estipulado para ser encaminhado a ANEL a utilização conjunta dos itens A4, A5 e A8 com o item I2C do mencionado regulamento levou a possibilidade na interpretação de Itaipu da utilização de projeção para a inflação americana para os 12 meses subsequentes ao cálculo levando-se em consideração a inflação nos últimos 12 meses de inflação efetivamente realizada considerada no cálculo que no caso representou o período de agosto de 2021 a julho de 2022 não obstante em que pese o argumento dos agentes de que bastaria uma interpretação literal o parecer da procuradoria expressamente consignou a impossibilidade de que a agência interpretasse os termos do tratado de seus anexos a esse respeito quanto ao exercício de interpretação jurídica é relevante colacionar o entendimento do ministro do Supremo Tribunal Federal o Gilberto Barroso na obra curso de direito constitucional contemporâneo os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo o ministro Barroso no aspecto doutrinário coloca abre aspas os elementos tradicionais de interpretação jurídica na sistematização adotada no Brasil nos países de direito codificado remontam a contribuição de Savigny expoente da ciência jurídica do século XIX fundador da escola histórica do direito distinguiu ele em terminologia moderna está em negrito os componentes gramatística legal histórico e sistemático na atribuição de sentido aos textos normativos posteriormente uma quarta perspectiva foi acrescentada consistente na interpretação teleológica eu destaquei em negrito essa parte final da lição doutrinária do ministro Barroso com pequena variação entre os autores este é o catálogo dos elementos clássicos da interpretação jurídica gramatical literal histórica sistemática e teleológica dessa maneira observa-se que a interpretação literal ou gramatical ou semântica como sugerida pelos agentes é uma das formas de interpretar e de atribuir sentido ao regulamento em questão faculdade esta que foi impossibilitada da agência pelo parecer da procuradoria inaplicabilidade do item I2C ao custo de cessão de energia por fim uma terceira questão suscitada pelos agentes de respeito à inaplicabilidade do item I2C do regulamento ao valor da cessão de energia segundo as argumentações em nenhum momento é determinado que se inclua sobre esse valor a correção de inflação disposta no referido item do regulamento ou seja o fator de ajuste para a cessão de energia deve ser diferente do fator de ajuste calculado para os royalties e para os custos de administração e supervisão de acordo com os agentes o item E8 do regulamento do anexo C do tratado de Itaipu é explícito em dizer que a remuneração por cessão de energia não é considerada no custo de serviço de eletricidade de Itaipu em verbos de acordo com o item 3 das notas reversais o montante correspondente à compensação será incluído exclusivamente na tarifa ser paga pela parte que consuma energia cedida assim a remuneração por cessão de energia não é considerada no custo do serviço de eletricidade de Itaipu sendo a Itaipu somente um agente de faturamento e repasse dos respectivos valores em que pese a argumentação apresentada verifico a estrita semelhança no cálculo do fator de ajuste aplicável aos três custos que compõem a Itaipu os quais apresentam idêntica formulação matemática de atualização conforme itens A4 trata dos ROID E5 relacionada a encargo de administração e supervisão e E8 referente à remuneração por cessão de energia do regulamento a partir da premissa finalística comum relacionada à preservação do valor de custos detalhada nas notas reversais nesse sentido replico abaixo o texto do regulamento que descreve essa idêntica fórmula de atualização para os três componentes de custos da Itaipu eu vou pedir uma gentileza só para expor qual que é o argumento sobe naquela citação anterior por favor ali é dito que a cessão de energia não teria um fator de ajuste basicamente é isso e tentando compreender o que seria a aplicação de A4 E5 E8 que é ROID sem cargo de administração e cessão de energia tem aquele dispositivo pode colocar abaixo por favor esse dispositivo ele é comum a todos os itens A4 A5 E8 que é justamente as grandezas ROID encargo de administração e cessão e ali explicita que também em cessão de energia que é o E8 tem que ter um fator de ajuste ou seja já cria-se também uma dificuldade porque um determinado ponto fala que não teria na interpretação dos agentes e ali aparentemente diz que tem que ter um fator de ajuste o que ensejaria uma atividade interpretativa aí no 94 mais uma vez retorna ao teor do parecer da procuradoria de que resta impossibilitar a competência interpretativa da agência em relação aos termos de regulamento do anexo cedo tratado nota explicativa da área técnica e considerações adicionais quanto a fórmula de cálculo do fator de ajuste a SGT em tratativa junto a Itaipu e MBPAR solicitou a memória de cálculo dos fatores de ajuste calculados por Itaipu referentes a anos anteriores e comprovou que o referido parâmetro permanece sendo calculado da mesma forma observando sempre as mesmas premissas interpretativas de Itaipu evidencia-se portanto que a interpretação dada por Itaipu quanto a forma de cálculo da estimativa de custo dos itens que compõem até Itaipu não é casuística e não se baseia em conveniências momentâneas o cálculo de Itaipu para o fator de ajuste de 2023 guarda estrita coerência àquele realizado para 2022 o mesmo ocorrendo para os períodos anteriores antes de entrar em 1997 eu acredito que vale a pena também fazer uma observação alguns agentes e a própria Bracel mencionaram ok é dessa forma que é feito o cálculo nos últimos anos o fato de ser feito dessa maneira não significa que deve permanecer dessa maneira ou que está certo e eu concordo com isso agora novamente eventualmente questionar a metodologia maneira sem interpretar e nós não teremos como interpretar o tratado então eu destaco isso porque mais adiante a gente vai colocar as conclusões do voto mas é porque não passou despercebido esse aspecto argumentativo dos agentes no caso concreto o fator de ajuste na ordem de 2,9494788 foi obtido a partir dos índices inflacionários americanos publicados até setembro de 2022 referentes a competência de julho de 2022 contudo o objetivo pretendido com o estudo de tarifário de Itaipu é o de projetar a inflação para o ano imediatamente à frente para os anos de 2023 para isso a métrica descrita no item I2C do regulamento do anexo C prevê o uso dos dados da janela de 12 meses mais atual de inflação considerada no cálculo como parâmetro de estimativa de inflação para o ano seguinte portanto o resultado de 2,9494788 projetado para 2023 foi obtido multiplicando-se 2,5744897 que é o fator de ajuste atualizado de 1996 até julho de 22 por 1,145655 inflação projetada para 2023 com base na inflação dos últimos 12 meses a figura a seguir ilustra a metodologia aplicada na situação essa figura eu acredito que tenta demonstrar de modo acertado o que está acontecendo e por que que o cálculo de Itaipu ele é informado para a Embepara e depois é passado para a agência dessa maneira de modo que justificaria entender que a janela de 12 meses ela é móvel e não ano-calendário o último dado que se tem acesso aquele disponibilizado em setembro referente ao fator atualização de julho de 22 nesse momento atualizou aplicou-se o fator por atualização desde 86 até julho de 22 chegando àquela grandeza 2,57 não vou entrar nos demais números 2,57 daí na simulação de estudo tarifário projeta-se o futuro olhando os últimos dois meses então pega de julho de 22 até agosto de 21 e nesse intervalo de tempo naquele fator de ajuste foi identificado que a inflação americana ela variou cerca de 14% por isso que aquele índice de 1,14 que tem que ser aplicado então o produto de 2,57 e mais alguns números e 1,14 mais alguns números dá 2,94 é essa daí que é a argumentação e por conta disso que dá para compreender sem entrar no mérito interpretativo da metodologia aplicada mas dá para compreender que não teria uma duplicidade na inflação e justificaria a aplicação desses 12 meses em termos de janela móvel que é o que eu vou colocar na sequência no próximo ano ou seja na ocasião da obtenção dos dados para o estudo tarifário de 2024 essa inflação projetada que resultou no fator anual de 1,145655 será substituída pela inflação que vier a se realizar de fato no período de agosto de 2022 a julho de 2023 que por sua vez servirá como nova previsão para o no base de 2024 portanto entende a área técnica que não se trata de aplicação duplicada de inflação mas de mecanismo de projeção para o horizonte de interesse essa correspondência lógica entre as sucessivas projeções calculadas por Itaipu preserva o objetivo finalístico do fator de ajuste qual seja a manutenção do valor real da quantidade de dólares daqueles itens de custo ainda que os momentos de incidência da inflação e dos correspondentes reflexos tarifários não sejam os mesmos o racional econômico por trás desse objetivo é capturar e refletir o efeito da inflação no período de vigência das tarifas utilizando-se para tal a combinação da inflação já realizada com a prevista e posteriormente será corrigida um mecanismo de compensação sucessivo em um determinado ano em que a inflação se realizou a maior esse aqui é aquele ponto que inicialmente eu havia falado antes de começar a leitura do voto em um determinado ano em que a inflação se realizou a maior do que a previsão considerada na estimativa de cálculo do ano anterior pode-se dizer que os custos previstos terão sido insuficientes e que na prática haverá um carregamento financeiro suportado por Itaipu durante um ano no ano subsequente quando o faturo anual de inflação previsto for substituído pela inflação efetivamente realizada e esta for utilizada como nova previsão o carregamento financeiro por Itaipu será devidamente compensado e refletido na nova tarifa esse é exatamente o cenário atual Itaipu percebeu a inflação superior à projeção utilizada para o ano de 22 suportou o carregamento financeiro ao longo do referido ano e agora em função da metodologia adotada este carregamento financeiro será compensado no ano de 23 o mesmo raciocínio vale para uma previsão inflacionária maior nesse caso os custos repassáveis se mostrarão superestimados o carregamento financeiro de Itaipu será negativo e mano subsequente quando da substituição da previsão da inflação maior pela inflação efetivamente realizada em menor valor o resultado será de uma redução do fator de ajuste e da Itaipu valendo-se da argumentação dos agentes que ocorre em um momento de notório aumento dos índices inflacionários dos Estados Unidos da América expõe as duas possibilidades de movimentos tarifários possíveis para até Itaipu em 24 e que como se demonstrará captura e compensa as estimativas a maior ou a menor possibilidade 1 caso haja um recuo da inflação americana o que se espera o índice efetivamente realizado de agosto de 2022 a julho de 23 será menor do que o valor de 1,1456 que foi utilizado para 2023 o que levará a uma redução do fator de ajuste e a uma variação negativa no valor dos itens de custo relacionados até Itaipu portanto nesse caso ainda que a inflação americana apenas recue em relação aos 1,1456 previstos mas mantendo-se positivo o reflexo tarifário correspondente será de uma redução no valor da Itaipu em outras palavras essa variação negativa da Itaipu compensará os itens de custo que foram previstos com um valor maior do que o necessário para a manutenção real do seu valor por outro lado se houver uma aceleração da inflação americana o índice efetivamente realizado de agosto de 2022 a julho de 2023 será maior do que o valor de 1,1456 utilizado para 2023 o que levará a novo aumento do fator de ajuste mas apenas marginal correspondente à diferença entre os 1,1456 e a inflação realizada nesse caso até Itaipu sofrerá uma variação positiva menor ainda que a inflação americana esteja em valores bem elevados pelo exposto não entendo que a dupla contagem de inflação já que as previsões a maior ou a menor são compensadas no processo subsequente de estudos tarifários de Itaipu que subsidiarão no valor da terra Itaipu é claro que existem diversas formas metodológicas para se prever a inflação e que podem resultar em um movimento pendular compensatório de menor amplitude mas vejo que não cabe a Anel determinar a adoção de uma metodologia distinta por Itaipu mas tão somente recomendar a avaliação no momento oportuno da conveniência de um aprimoramento metodológico em relação a esse cálculo em consonância com o que concluiu a procuradoria em seu parecer conclusão conforme destacado pela procuradoria embora a Anel não possua competência para determinar a revisão da metodologia utilizada por Itaipu binacional na confecção dos cálculos a agência pode averiguar se os cálculos foram elaborados corretamente segundo a interpretação conferida por Itaipu binacional no presente caso em face das manifestações formais prestadas por Itaipu contendo esclarecimentos e detalhamentos dos cálculos a SGT não identificou erro ou discrepância em relação às premissas adotadas pela entidade na elaboração dos cálculos ainda é relevante esclarecer que embora a Anel não possua competência para impor interpretação Itaipu binacional nada impede que a agência avalie a pertinência dos questionamentos formulados pelos agentes setoriais e caso conclua que a interpretação conferida por Itaipu binacional ao tratado não atende ao interesse do setor elétrico brasileiro e por consequência ao próprio interesse nacional pode no seu âmbito interno reformular seus normativos aplicáveis ao PLD bem como solicitar ao Ministério das Relações Exteriores que avalie se a divergência que suscite eventual alteração da interpretação ou mesmo a modificação do regulamento questionado de forma harmonizada com os termos do tratado de modo a resguardar as competências de ambos países signatários além disso em diálogo com a diretora Agnes da Costa foi observado que quem tem a competência para aprovar as mudanças e aperfeiçoamentos nos regulamentos internos de Itaipu binacional inclusive sobre as formas de aplicação das regras consignadas no tratado de Itaipu e seus anexos é seu conselho de administração mesmo que eventualmente essas alterações precisem ser validadas por notas reversais diplomáticas esse conselho possui composição paritária entre representantes brasileiros e paraguaios dessa forma além da alternativa de se buscar a dirimir dúvidas interpretativas por meio do Ministério das Relações Exteriores como opina a Procuradoria Federal concordo com a diretora Agnes e acolho a sugestão de que a ANEL possui o condão ainda de buscar interagir diretamente ou por meio do Ministério de Minas e Energia com os membros brasileiros do Conselho de Administração de Itaipu apontando para eventuais sugestões de melhoria na redação desses regulamentos com vistas a tornar mais claras e mais uniformes suas formas de interpretação para uso na regulação setorial brasileira não obstante subentende-se dessa alternativa que a decisão final sobre eventuais alterações na redação dos regulamentos compete igualmente aos membros paraguaios desse Conselho nesse sentido tendo em vista que consta na Agenda Regulatória de 2023 da ANEL a atividade de avaliação do resultado regulatório ARR dos limites máximos e mínimos do PLD e do valor da TEL conforme previsto no artigo 32 da Resolução Normativa 1032 de 22 entendo que os questionamentos apresentados pelos agentes sejam levados em conta e oportunamente aferidos nessa ocasião de forma a subsidiar o aprimoramento futuro dos normativos da agência aplicáveis ao PLD remeto também ao processo de ARR e avaliação sobre a melhor alternativa para se buscar dirimir as dúvidas interpretativas suscitadas pelos agentes no presente processo todavia vejo como imperativo e necessário a homologação ainda em 2022 dos limites máximos e mínimos do PLD para 2023 em prol da segurança jurídica estabilidade regulatória e previsibilidade do mercado diante do exposto levando-se em conta a interpretação da Procuradoria a presunção de boa-fé de Itaipu Binacional nos dados e informações resultantes de seus cálculos e a análise da área técnica que averiguou que esses cálculos foram elaborados corretamente segundo a interpretação conferida por Itaipu Binacional ao regulamento anexo C do tratado voto por aprovar a tarifa de energia de otimização de Itaipu até Itaipu no valor de R$ 69,04 de MWh para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023 por consequência tendo em vista o que estabelece o artigo 24 da resolução normativa número 1º de janeiro de 1º de janeiro de 1º de janeiro voto por aprovar o PLD mínimo para o ano de 2023 em R$ 69,04 MWh o dispositivo por favor diante do exposto do que consta no processo número 48500 0008 008504 2022 87 voto 1 pela emissão de resolução homologatória conforme no Tanexa que fixa os valores da tarifa de energia de otimização TEL e TEL Itaipu da tarifa de serviços ancilares TSA e dos limites máximos e mínimos do preço de liquidação das diferenças PLD para o ano de 2023 2º por determinar que no processo de avaliação de resultados regulatórios ARR dos limites máximos e mínimos de PLD e do valor da tarifa de energia de otimização TEL previstos no artigo 32 da resolução normativa 1032 de 2022 sejam avaliados os questionamentos apresentados pelos agentes 3º por determinar o encaminhamento de manifestações apresentadas pelos agentes ao Ministério de Relações Exteriores para a devida avaliação quanto à existência de divergência que suscite eventual alteração de interpretação ou mesmo modificação do regulamento questionado de forma harmonizada com os termos tratados de modo a resguardar as competências de ambos países signatários e 4º por determinar a interação desta agência com os membros brasileiros do Conselho de Administração de Itaipu diretamente ou por meio do Ministério de Minas e Energia MME para tratar a respeito de eventuais sugestões de melhora na redação e formas de aplicação das regras consignadas no Tratado de Itaipu e seus anexos para uso na regulação setorial brasileira esse o voto e antes de encerrar e passar para a palavra para o diretor geral e abrir a discussão eu queria agradecer a procuradoria o subprocurador geral Eduardo está aqui participando da reunião do colegiado mas eu entrei em contato com o procurador geral Luiz Eduardo e foi muito diligente e muito atencioso para poder fazer com que nós tivéssemos um parecer adequado a esse caso questões complexas o doutor Marcelo Escalante que fez o parecer como nós vimos o parecer foi emitido no dia 24 de dezembro enfim demonstra todo o compromisso do procurador e da procuradoria e eu também quero aqui destacar o papel do Otávio o Otávio ele fez um trabalho que é um trabalho que não é só um trabalho técnico é um trabalho de inteligência emocional foi um trabalho muito relevante de construir a solução que foi endereçada nesse voto mas também ouvir todos a gente conversar com todos fazer com que todo mundo estivesse na mesma página e entender a relevância de cada argumento na medida que ele aparecia porque pode parecer que não olhando para trás mas num primeiro momento era a questão de o índice foi descontinuado então isso aí poderia fazer com que todo o processo da Téu Itaipu ele não tivesse como ser apreciado depois a questão da dupla contagem então eu agradeço muito o trabalho do Otávio foi um trabalho nota 10 desde quando eu convidei o Otávio para trabalhar comigo todo mundo elogiava muito o trabalho dele a competência então hoje ele deu mais do que provas de toda essa competência que ele tem obrigado parabéns então esse é o voto também aqui doutor Fernando não foi citado mas eu também faço questão de destacar até vossa excelência porque o doutor Fernando ele não mencionou em nenhum momento talvez pela sua humildade mas ele suspendeu as férias dele ele estava em gozo de férias e suspendeu as férias para poder tratar desse assunto desde o princípio então coordenou os trabalhos aqui com as áreas técnicas com as diversas agentes que também solicitaram interações com o diretor relator como também com outros diretores o fato do parecer ter saído no dia 24 também não foi informado aqui mas é um sábado então normalmente o dia 24 tem até meio expediente mas neste caso era um sábado então também louvar o trabalho do Otávio como muito bem falado aqui pelo Fernando da Procuradoria como também já foi muito bem destacado e esse processo que era um processo vamos dizer assim corriqueiro usual nunca teve tantas discussões mas a profundidade do tema e como vocês perceberam como o diretor Fernando discorreu sobre o assunto mostra o seu grande empenho ao entender o processo então doutor Fernando antes de passar para a discussão eu faço questão porque acompanhei a sua peleja nesse assunto diversas interações que teve conosco na diretoria e com os agentes setoriais e também com as áreas técnicas internas então feito esse registro justo registro eu passo a palavra que gostaria de se manifestar só para agradecer obrigado que é isso em discussão a matéria vou começar assim eu achava que eu não ia falar muito eu falei nossa o voto do Mosa está super completo já está explicando tudo mas assim queria te dizer que eu acho que o seu voto até me emocionou Mosa porque é sério é muita verdade é muita verdade mas eu vou chegar a isso no final e aí a gente fica falando entre nós eu anoto muita coisa assim das coisas que as pessoas falam porque assim eu sempre gosto de ter o registro porque isso me ajuda a pensar também e eventualmente aproveitar isso no futuro então eu vou começar do menor das questões menores para as questões maiores eu ia falar a mesma coisa que você gostei que você colocou no voto a questão do gráfico da SGT que mostra a questão que não há dupla contagem então assim eu achei muito legal me ajudou muito a entender então parabéns também a SGT por ter tentado das melhores formas possíveis mostrar como a gente aplica na regulação essas regras que são muito complexas e aí depois o outro ponto que eu queria falar é o seguinte essa questão eu gostei muito do que você trouxe da questão da literalidade que a literalidade é uma interpretação e aí isso foi uma das coisas que a gente discutiu com os agentes ao longo dessa semana que assim a gente sabe que o tratado são tratados e os anexos com certeza são documentos diplomáticos aprovados pelos congressos nacionais dos dois países e o anexo sem especificamente ele trata do faturamento da energia e aí quando você tem uma regra como essa internamente na Itaipu eles tem que desdobrar isso tudo em regulamentos e aí a gente vê esse regulamento que trata então do faturamento e dos estudos tarifários ele é assinado pelos conselheiros de Itaipu e aí o que a gente vê da leitura daquilo sem interpretar é que no fundo você vê a regra do faturamento sendo meio que replicada para os estudos tarifários só que qual é a finalidade do estudo tarifário no fundo é para viabilizar que aquilo que for para uma tarifa com base em uma estimativa implique na menor diferença possível com aquilo que de fato vai se praticar então aí você entra na questão justamente da interpretação teleológica então assim eu nunca usei tanto essa palavra teleológica como ultimamente mas assim é muito evidente que esse é o objetivo dessa norma então eu achei muito bom você ter trazido isso e aí você trouxe o ponto que a gente conversou muito e achei legal até você ter colocado no voto que é a questão das competências eu acho assim eu acho a gente observa que porque você depende de outro país daí você está falando de congressos de ministérios de relações exteriores ministérios finalísticos conselheiros os textos do tratado os textos dos anexos os textos dos regulamentos eles não são exaustivos e aí eles requerem no mínimo assim eles requerem algum consenso ou no mínimo a maioria pelo menos aprovação no conselho de administração de Itaipu que tem de fato essa composição paritária entre brasileiros e paraguaios e aí assim eu acho muito importante aqui eu gostei muito de ter visto isso refletindo no seu voto que a gente tem que realmente ter muito zelo e respeito a essas competências e achei muito oportuno de fato a gente pode ter um papel proativo de indicar para esses conselheiros para o ministério para o ministério de relações exteriores pontos do texto em que a gente entenda que podem ser aperfeiçoados para facilitar o nosso trabalho aqui que é só aplicar isso na regulação setorial mas de fato isso não garante nenhum tipo de ajuste na redação então a gente pode fazer esse esforço e eu achei legal que está nas determinações do seu voto e aí eu gostei muito a gente não tinha falado isso assim talvez tão explicitamente do quanto que você falou que não cabe a gente tem que ter cuidado contratado para não aplicar nenhum tipo de interpretação ou aplicar mesmo aplicação causuística não é nem a interpretação e aí o que eu queria falar você estava falando isso eu estava pensando isso negócio de Itaipu lembra muito a música do Legião lá do Festa Estranha com gente esquisita porque assim se o setor elétrico é uma festa estranha a pessoa o agente mais esquisito do setor elétrico é Itaipu então a gente tem que ter é muito importante a gente e não é só isso é esquisito porque é binacional mas é esquisito porque assim ele tem um impacto enorme no setor então a gente tem que realmente principalmente com Itaipu respeitar muito a governança e as competências para que isso tudo continue funcionando então o próximo item da pauta que é o item 1 para mim é um grande exemplo de como os outros elementos do tratado que afetam o setor elétrico que é esse item então que é da tarifa de repasse se a gente fizer uma interpretação causuística num pedaço que agora era da tela Itaipu a gente pode afetar aquele então a gente tem que realmente olhar muito para esse conjunto de competências governanças e do conjunto dessas normas binacionais para evitar que a gente traga efeitos adversos em outros aspectos do tratado e esse é um grande receio que eu tenho então concluo parabenizando pelo voto achei que de fato a leitura é conjunta dos regulamentos de Itaipu é muito complexa e é a primeira vez que eu vejo pode ser que tenha havido no passado então eu me desculpo por não desconhecer mas é a primeira vez que eu vejo uma explicação tão detalhada o que é muito importante para auxiliar os agentes na compreensão desses atos então a gente precisa continuar se esforçando acho que aqui na NEL para continuar informando com a maior clareza possível essas questões relativas à aplicação do tratado e os regulamentos no setor elétrico então parabéns Otávio achei que ficou muito lindo o voto de você e você deixa eu manifestar agora depois da Agne primeiro parabenizando o Fernando e toda a equipe dele pela excelente voto que já foi destacado pelo diretor geral e pela diretora Agne parabenizando também a Procuradoria pelo esforço fazer um parecer dia 24 de dezembro o vestido de Natal no sábado não é mostra a dedicação da Procuradoria também da SGT que sempre nos atende de forma prestativa e aí assim falar comentar o voto é difícil porque o voto foi perfeito o voto foi esclarecedor só queria acrescentar um ponto que a doutora Agnes fala que Itaipu é grande e ela impacta e nesse sentido ela está impactando também o preço mínimo do PLD que não tem a ver efetivamente com a Itaipu em si mas que por regra é o menor valor o maior valor entre a TEL e as demais TEL e a TEL das outras usinas então assim e nessa determinação eu acho que é importante a partir do como vai ter a revisão da metodologia do cálculo do PLD mínimo ano que vem e um voto traz isso determinando que seja analisada essa questão acho que é importante também fazer essa fazer esse esclarecimento fazer esse esse apontamento que também impacta no PLD eu acho que é importante e não é mais só parabenizando mesmo o diretor Fernando bem acho que é isso o voto foi completo então mais uma vez parabenizar todos que se envolveram nesse trabalho e o diretor Fernando também fazer um outro destaque que ele entrou de férias pautou o processo houve toda essa questão e aí ele de forma bastante diligente retirou o processo de pauta e ampliou o debate com todos que já foram mencionados isso mostra o espírito da ANEL que é o espírito do diálogo da melhor compreensão de ouvir todos e claro também as convicções próprias do próprio relator que também abraçou esse conceito que é o conceito que já existe certamente em suas convicções próprias mas também como no nosso modo de atuar da agência então não tem mais nada tecnicamente nada a fazer nenhum reparo o processo foi brilhante brilhantemente conduzido mais uma vez doutor Fernando parabéns parabéns toda a equipe da SGT também que sempre no primeiro momento foi imputado um erro um erro a área de forma também bastante humilde é o que nós temos aqui na agência não temos compromisso com o erro é uma fala que fazemos sempre e agora também de forma muito convicta concluímos que não há erro e aí também trazemos aqui a proposta de voto também comentários da diretora Agnes perfeito a sua vivência no ministério e conhecendo bastante essas relações com o Itaipu que de todos nós é quem teve maior proximidade com esse negócio estranho como ela comentou e adorei também a analogia com a música do Legião Urbana então só para fazer um reparo porque quando eu estava na conclusão do voto falei da procuradoria falei do trabalho de assessoria do trabalho bem feito que o Otávio fez mas acabei não falando da SGT e realmente na linha do que o diretor Sandoval colocou diretor Ricardo foi um trabalho muito bem conduzido especialmente pelo Denis e pelo Wendel claro pelo superintendente Davi mas um trabalho muito bem conduzido tentando explicar a todo momento para o setor como que chegou a conclusão daqueles cálculos então eu queria fazer apenas esse reparo antes de abrir a votação maravilha bem feito todos os devidos comentários eu submeto a proposta de voto do brilhante voto do diretor Fernando para a votação voto com o relator eu também como poderia ser diferente acompanho o relator eu também desculpe doutor Elvio a minha ansiência por votar aqui foi tão grande que eu quase atropelava por favor eu ia dizer que até pode ser diferente não tem problema nenhum eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa que fixa os valores das tarifas de energia de otimização TEL e TEL Itaipu da tarifa de serviços ancilares TSA e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças PLD para o ano de 2023 item 2 por determinar que no processo de avaliação de resultado regulatório ARR dos limites máximos e mínimos de PLD e do valor da tarifa de energia de otimização TEL previsto no artigo 32 da resolução 1032 sejam avaliados os questionamentos apresentados pelos agentes item 3 por determinar o encaminhamento das manifestações apresentadas pelos agentes ao Ministério das Relações Exteriores e MRE para devida avaliação quanto a existência de divergências que suscite eventual alteração da interpretação ou mesmo a modificação do regulamento questionado de forma harmonizada com os termos do tratado de modo a resguardar as competências de ambos os países signatários item 4 e último do voto por determinar a interação desta agência com os membros brasileiros do Conselho de Administração de Itaipu diretamente ou por meio do Ministério de Minas e Energia para tratar a respeito de eventuais sugestões de melhoria na redação e formas de aplicação das regras consignadas no tratado de Itaipu e seus anexos para uso na regulação setorial brasileira informo a todos que acompanham essa reunião que iremos suspender a reunião portanto deliberaremos os demais itens na sequência porque a diretoria da ANEL irá comparecer agora ao CCBB em função de um pedido da equipe de transição do governo sendo assim senhor secretário por favor a reunião está suspensa eu acabei não informando o horário do retorno retornaremos às 14h do professor e o 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 E aí E aí